Exatamente o tempo de viagem entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco pela BR-364 já teve redução. Segundo o gerente comercial de uma empresa de transporte daqui do município, Francisco Virgulino, a viagem de ônibus nos 680 quilômetros, que chegou a ser feita em 16 horas, caiu para pouco mais de 12 horas. Ainda, segundo o gerente, a estrada ainda precisa ser melhorada, mas já é possível perceber o avanço no serviço de manutenção da rodovia. Então, nós podemos dizer que agora é um período que nós chegamos a um período que se inicia para nós aqui, de empresa de ônibus, a alta temporada, que é o período do verão que se inicia. E para nós, das empresas, isso é muito importante, até porque é o período do verão e as estradas começam a melhorar, as BR, né, e a procura dos clientes também começa a aumentar por conta de eles terem acesso mais fácil, né, para viajar, porque os nossos clientes também não são só clientes da cidade, são os clientes das colônias, são clientes dos ramais, clientes aí dos ribeirinhos. Então, tudo isso conta e o verão, né, para que eles possam confiar na BR para oferecer mais segurança para o transporte, né. Então, agora a procura está começando a melhorar, graças a Deus, a expectativa é que melhore mais ainda, mais do que o ano passado, porque a gente já está observando que, já estamos presenciando também, que a BR está sendo melhorada, né, já está tendo frente de trabalho em alguns trechos que estava bastante crítico, hoje já está bem melhor, né, nós estávamos gastando aí uma média no percurso cruzado do Rio Branco, ou vice-versa, uma média de 14 a 16 horas, hoje nós estamos gastando aí uma média de 13 horas, né, então isso já diminuiu muito o tempo de viagem, até porque tem muitas pessoas que viajam, né, com aquele compromisso de chegar tanto em Cruzeiro do Sul, para alguma situação, ou para Rio Branco, para uma consulta médica, né, para viajar para outro estado, para outra cidade, então isso é muito bom, porque a estrada, estando melhor, facilita também o transporte das empresas de ônibus. Atualmente, vocês estão contando com quantos ônibus para fazer esses trajetos? Hoje nós estamos operando com a média de 3 ônibus saindo de Cruzeiro do Sul diário, e 3 ônibus saindo de Rio Branco, então, hoje nós temos na BR-364, sentido Rio Branco-Cruzeiro, média de 6 ônibus, né, que são os ônibus que saem pela manhã, tanto de Cruzeiro como de Rio Branco, e os ônibus que saem pela noite. Nós estamos com média diário, fixa é a média de 6 ônibus, mas isso poderá aumentar, vai depender da demanda, né, que nos procurar. A empresa está preparada para que haja uma alta demanda, também nós vamos acrescentar a nossa frota, porque nós também fazemos percurso de Sena Madureira, Mané Urbano, Feijó, Taruacá, tem um ônibus exclusivo lá para essa cidade, né, e ainda temos um ônibus que sai de Rio Branco, que passa nessas cidades, saindo para Cruzeiro do Sul, que dá o suporte para eles lá. E a questão do valor das passagens, houve um aumento, uma diminuição, ou tem a estabilidade? Não, o preço da tarifa ainda continua estabilizado, né, o preço, nós já estamos com esse valor hoje, há mais de dois anos, e quem faz o reajuste tarifário, quando não é as empresas de ônibus, e sim o órgão fiscalizador, né, que é a AGACRA, que é o nosso estado, as empresas solicitam para o órgão fiscalizador e cabe a eles analisar se tem essa possibilidade de fazer aumento ou não. E também cabe às empresas fazer a sua promoção, né, de viagem, né, de fazer uma promoção aí para que possa atrair mais os nossos clientes. E quero só salientar aqui também, que assim que a estrada, a BR, tiver pelo menos 85% em condições de trafegar os carros de dois pis, aqueles carros, né, bem confortáveis, a empresa também está disposta a colocar esses carros para oferecer uma melhor comunidade para nossos clientes, né, porque não estamos rodando com esses ônibus de dois pisos aqui, bem confortável, porque a estrada não oferece condições, devido aos nossos ônibus serem muito altos, né, muito baixos, então assim, é um risco que a empresa corre, né, um custo muito alto também para fazer manutenção, para colocar eles agora nesse período. Mas assim que a estrada melhorar mais um pouco, as empresas vão colocar, com certeza, para dar mais um conforto aos nossos clientes. Obrigado. Obrigado.